Vamos lá! Começamos o capítulo com uma página colorida de Boku no Hiro, celebrando 9 anos de mangá. Entre altos e baixos, mas mesmo assim, uma história muito boa de se acompanhar. Temos alguns detalhes muito interessantes nessa página colorida. Hagakure aparece mais uma vez sem estar invisível. Bakugou está bem vivo. Mas um detalhe importante mesmo é quando todo mundo caminha para frente, Almite está andando para trás. Será que isso é um prenúncio do destino do Almite pós-batalha contra o All for One? O caminho do símbolo da paz está trilhado à morte? Yo, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 394 do mangá de Boku no Hiro. Sim, pessoal! Vamos então falar sobre o fim da batalha de Toga vs Uraraka. Acho que a gente já esbravejou, já desabafou, já falou tudo o que tinha que falar. Ainda tem um bocadinho, ainda tem um pouquinho para a gente falar, mas pelo menos temos a tão esperada conclusão dessa luta. Foi sofrível, foi dolorido, mas estamos aqui para falar logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. E não deixe de se inscrever também lá no Reacts do Geek Brasil. O link está na descrição desse vídeo e você pode assistir e acompanhar os meus Reacts por lá. Vamos para o capítulo e Uraraka observa que o Zero Gravity está estranho. E que nem mesmo ela consegue entender o que está acontecendo. Os clones começam a atacar a Uraraka enquanto Toga começa a pensar que a individualidade da Luna está tomando uma ação em cadeia. Ela diz que, dessa forma, só precisará fazer novos clones. Mas assim que ela faz isso, seus clones também começam a flutuar. Toga também pensa que é parecido com o que ocorreu com ela quando esteve à beira da morte lutando contra o Exército da Libertação. Vamos lá, né? Pelo que está dando para entender, esse despertar da Uraraka está muito parecido ali com esse grau, realmente, como a Toga observou ali na batalha dela contra o Exército da Libertação. Acho que é meio que, tipo assim, tudo que está num raio de distância da personagem, né? Não dá para entender direito ou coisa do tipo. Mas tudo que está ali intrínseco a um raio ou até mesmo na capacidade de individualidade, a Uraraka pode fazer flutuar. Por quê? Por mais que ela tenha, né? A Toga tenha criado clones depois da Uraraka ter utilizado a sua individualidade, eles ainda permaneceram flutuando, eles ainda permaneceram ali no céu. Então, já demarca que essa, digamos, esse despertar da personagem já é algo diferenciado. Eu espero que o Correio explique, né? Não fique só largado ali essa explicação ou, sei lá, vai ficar apenas... Ah, no volume 39 ele vai explicar lá numa notinha de rodapé como funciona esse despertar. Eu espero que realmente nos próximos capítulos tenha alguma explicação ou coisa do tipo sobre esse poder, sobre essa individualidade ali da Uchako. Tiger, então, aparece sendo agarrado por Kamui, que lhe pergunta se é o verdadeiro. Ele responde ao herói da maneira que um clone relacionado está aos seus ferimentos já teria desaparecido. O herói tigre comenta que o limite da individualidade da Uchako era de 3 toneladas e que apenas um ano havia virado outra pessoa e que os alunos evoluíram muito desde o acampamento. Voltamos para os pensamentos de Uraraka e ela está pensando que o seu corpo está ficando cada vez mais frio. Uraraka disse que nada daquilo importa porque a única coisa que ela quer naquele momento é tocar a tristeza que habita dentro da toga. A vilã tenta se afastar da Uraraka mas o Uchako está tentando chegar perto dela com sangue saindo da sua barriga. Os clones começam a flutuar os quadros viram uma loucura total e o equipamento da toga cai em direção ao chão enquanto Uraraka se mantém firme e grudado à vilã. Uraraka, então, começa a falar sobre o seu passado que sua família é extremamente pobre e seus pais sempre pareciam muito tristes. Ela diz que queria facilitar a vida dos seus pais e vê-los sempre sorrindo por isso decidiu se tornar uma heroína mas ao longo do tempo percebeu que não era apenas seus pais que mereciam sorrir haviam mais pessoas precisando da sua ajuda. Assim que entrou Naoi começou a admirar o Deku e desenvolveu os sentimentos por ele. A partir desse momento concentrou-se em parar Tuga. Uraraka grita que aquela é quem verdadeiramente ela é e é por tudo isso que ela chegou até aquele lugar. Uraraka tenta se aproximar de Tuga mas ela não consegue. Ela implora para que Tuga conte sua história sobre tudo mas a vilã ainda sente raiva sente raiva de tudo que ela passou ao se lembrar das palavras do Dabi. Tuga vira uma confusão de memórias e levanta sua faca para dar o golpe final em Uraraka. Por dentro, sua forma infantil se torna em uma monstruosidade enquanto a pequena Uraraka se mantém firme lhe oferecendo o braço para pegar o seu sangue. Tuga vai para matar Uraraka mas em cima da hora ela desiste. Ela então começa a falar para o Ochako o que ela sempre foi e o que ela sempre é. Ela diz que se apaixona por tudo muito fácil por animais, por vilões, por heróis, por meninos, por meninas porque o sangue em tudo é encantador. Uraraka luta para se manter consciente e diz para Tuga continuar falando. Himiko diz que sempre disseram para ela que ela não podia sorrir e que todos que eram felizes lhe causavam inveja. Ochako começa a chorar e diz que ainda está lhe ouvindo e Tuga diz que Izuku parecia o menino na qual ela gostava e que ele se chamava Saito. Tuga diz que queria ter pedido o sangue dele mas não conseguia lhe dizer nada porque ela sabia que ele ia chamar ela de demônio. Se fizesse isso assim Correi transforma as duas personagens em crianças Tuga começa a falar que se ela fizesse isso Saito não a acharia nada fofa e isso partiria seu coração. Tuga diz que é por isso que ela ficou extremamente irritada com aquilo que o Deku e o Ochako falaram sobre ela. Ela diz que na liga dos vilões ela pode ser quem ela quiser com eles por perto ela pode viver do seu jeito. Ela volta para sua forma normal tentando acertar uma facada na Ochako. Mas ela não consegue e as duas voltam para a forma infantil outra vez. Ela se aproxima de Oraraka enquanto se lamenta. Oraraka diz para Tuga que a vilã sempre quis passar essa mensagem mas ela havia demorado muito para perceber. O poder de Jin começa a diminuir gradualmente e Tuga começa a perceber que seu antigo amigo está desaparecendo à medida que se aproxima do limite da sua transformação. A preocupação e a tristeza tomam conta dela ao perceber que em breve Twice desaparecerá por completo. Os clones começam a assumir que as pessoas lutuando começam a cair. Jirou percebe que existe algo de errado com Oraraka. Oraraka diz que na verdade ela e Tuga possuem algo em comum. Ela também admira as pessoas que se esforçam quando estão feridas. Ochako continua dizendo que não conseguirá substituir a liga dos vilões mas que ela precisava elogiar o sorriso da Tuga de qualquer jeito. Tuga se lembra da vez que disse a Oraraka que a amava muito tanto ela quanto Teco e assim abre um sorriso. Rimiko se vira para Oraraka e pergunta se ela é fofa e Oraraka volta o sorriso para a garota respondendo que era a mais fofa. do mundo todo. Cara, que caos! Que caos foi essa parte da Oraraka e da Tuga. Que caos! Mas esse capítulo foi muito bom. Gente, eu não tenho o que reclamar desse capítulo. Essa parte final parece estranha quando você analisa esse quadro isolado. Principalmente, provavelmente, esse quadro que foi falado ali da Tuga perguntando se ela é fofa e a Oraraka respondendo que ela é a mais fofa do mundo todo. Mas se você não acompanhar realmente toda a noção você pode perceber que faz sentido essa conversa da Tuga com a Oraraka. Os diálogos até mesmo desse capítulo não foram imbecis como estavam sendo os últimos. A Oraraka falou sobre ela e é isso que estava faltando. Para amar o próximo primeiro você precisa amar a si mesmo. Você precisa amar a si mesmo. Para amar o seu próximo você precisa amar a si mesmo primeiro. O próprio mandamento fala ame o seu próximo assim como você mesmo. Então a Oraraka não fazia isso. Ela não conseguia enxergar o amor próprio que ela tinha. Então ela não conseguia amar a Tuga. Esse é o conceito. Essa é a forma realmente como era explorado. E ela queria falar sobre amor ela queria conversar sobre amor com a Tuga sem falar nada sobre ela. E isso estava ficando algo muito piegas. Estava ficando completamente fora do contexto. Mas quando ela fala sobre ela quando ela fala sobre os seus pais quando ela começa a falar sobre si como ela começa a falar ali para a Tuga quem ela é fica mais fácil amar ali a garota. Ela começa a se amar e depois passa a amar a Tuga. Isso que deixou o capítulo muito melhor para mim. Cara, eu comprei muito esse capítulo e eu achei tipo assim ele muito bom. Ponto. Não achei excelente não achei ótimo só muito bom porque a forma como o Horikoshi conseguiu desenvolver todas essas ideias. Na transição também da Tuga criança e da Oraraca criança ali para a fase adolescente eu também achei muito bom. A forma realmente entre as duas pequenas e grandes e isso faz sentido. A forma como se encaixa perfeitamente com a pergunta da Tuga se ela é fofa. A mente dessa garota está presa lá naquela idade. na forma como os pais dela travaram ela naquele momento. Ela começa a chorar dizendo que temia não ser fofa na forma realmente como ela parecia. Quando a Oraraca e ela se tornam crianças a gente começa a perceber essa conexão. Ela volta para o seu estado mental e o Correio adapta isso de uma forma magistral de uma forma muito boa porque é uma pergunta infantil é uma pergunta de uma criança e ele vai e transforma a Tuga em uma criança. A mente dela é uma mente de uma criança. E aí quando a Tuga ela vai atacar ali a Oraraca quando ela vai realmente fazer uma ação maléfica ela volta a ser adulta ela volta a ser adolescente e a forma realmente como essas resoluções vão sendo colocadas em prática. A Tuga parou no tempo a mente dela parou no tempo por causa do trauma de seus pais. A forma como seus pais realmente trabalharam a personagem demonstrou exatamente isso. Nesse desenvolvimento de que a mente dela estava parada no tempo por isso que faz todo sentido ela perguntar ali para a Oraraca se ela era fofa. E a Oraraca ter descido ter descido até a mente da Tuga ter regredido ali até a mente da Tuga mostra exatamente essa questão de que ela se compadeceu ela amou o próximo como a si mesmo então ela conseguiu chegar até aquele lugar e eu não vou me prolongar aqui para falar sobre a Oraraca já trouxe um vídeo aqui na segunda-feira falando sobre ela a gente já discutiu já conversamos mas a Ochako como eu falei para vocês por ter descido até onde a Tuga estava mentalmente ela cresceu um pouco nesse final ou seja um pouco justo ela cresceu bastante nesse final ela cresceu um pouquinho nesse final o que eu achei interessante Correi poderia ter aproveitado melhor essa luta foi terrivelmente executada no mangá ritmo terrível as resoluções terríveis ali na forma como não teve um planejamento e normalmente Correi sempre se atropela ali e se você vai esperar uma boa luta animada desse momento pode esquecer se formos realmente esperar a forma como as adaptações de Boku no Hero está acontecendo estão rolando por aí pode esquecer enfim uma luta que poderia ter tido uma marcação fantástica algo bem grandioso como uma das maiores lutas de Boku no Hero se tornou uma decepção teve um final ok mas para mim foi uma grande decepção porque eu estava realmente empolgado eu estava ali antes de todas essas revelações que nós tivemos até tinha um pequeno hype sobre essa luta e sobre essas batalhas pelo menos até a explicação da Toga sobre ela ter que amar ali as pessoas individualidades ou coisa do tipo então é o que nós temos é o que nós temos para Boku no Hero Toga sorri e pela primeira vez ela consegue sorrir de uma forma fofa e assim os milhares de Toga Wices começam a desaparecer sobe a mensagem do editor dizendo que os clones começaram a se desfazer e assim o capítulo termina dizendo que teremos continuação na semana que vem e aí A CIDADE NO BRASIL